Olá pessoal, bem vindo a RonyPixel, vou mostrar a vocês hoje uma ferramenta muito legal, muito interessante para criar de forma rápida um personagem. Então vamos abrir o Blender aqui sem mais delongas, com esse cubo eu vou no modo de edição, então Tab, estou com as minhas vértices selecionadas, se não tiver selecionado eu vou apertar A, dar Alt M, para dar Merge, então ele vai unir todas as vértices e escolhe onde? No centro, Add Center. Vou vir para minha visão lateral, então eu aperto 1 no teclado numérico, vou levantar ela com G, na minha vértice, no eixo Z, então G, Z, levantei para cima, agora com E eu vou dar Strude, então vou fazer um bicho aqui, um dragão, então vou fazer a cabeça dele aqui, aqui a parte do rabo, beleza, essa parte aqui e essa parte aqui vão ser as patas, então vou puxar ele aqui para o lado, vou na minha outra visão lateral com 3, na E, descer aqui, e já está para ver mais ou menos o formato do bicho, na visão lateral 1, então E, basta ter clica, beleza, agora a gente vai selecionar aqui a pata inteira, inclusive a vértice aqui de dentro, do corpo quer dizer, então, aqui e essa aqui também, a vértice da perna e a vértice do corpo aqui, deixando os outros D selecionados, vou dar um Shift D para duplicar, né, quando duplico eu posso aplicar outra operação, então eu vou dar um S de escala no eixo Y, e aí eu vou dar menos 1 para ele, pode ver quando eu boto negativo, a partir daqui negativo, ele faz ao contrário, então menos 1 é espelhado, então vou aqui na minha visão frontal, 1, perdão, 3, e vou apertar G para dar Translate no eixo Y, e vou tentar acertar ali no meio, não precisa ser exato, porque a gente vai fazer outro processo agora, vamos aproximar aqui, selecionar as duas vértices aqui, elas não estão juntas, né, a gente acabou de colar ela aqui, dá Alt M de novo, né, dá Merge, então, mesmo processo do cubo lá, seleciono as duas, Alt M, Alt Center, beleza, a gente já tem mais ou menos o corpo do nosso bicho, vamos adicionar agora, os dedinhos aqui, pode ser? Então, beleza, vou na visão topo, 7, vou puxar um pouquinho para cá, na verdade, dá um E, clico aqui nesse, dou um E, clico aqui nesse, dou um E, selecionar as três aqui, dou um E, e um S, né, para ele ficar mais ou menos na mesma direção, de novo, S, aí, isso vai ficar um pouco grande, mas beleza, é, por enquanto fazer um só, depois eu copio nos outros se precisar, eu vou aqui nos modificadores, vou adicionar um modificador chamado Skin, olha só, o Skin, eu vou adicionar um, na sequência aqui, o Subdivision Surface, para ele adicionar mais polígonos, com mais detalhes, agora a gente pode ir no modo de visualização, Wayframe, é, Shift Z, e a gente consegue visualizar o nosso esqueleto interior, então, quando a gente modifica o nosso esqueleto aqui, ele modifica também a malha externa, adaptando ela, adaptando os polígonos para essa malha nova, então, tá, a gente vai selecionar aqui, os vértices da mão, e vai dar um Ctrl A, para dar uma escala, dentro, é, tendo como um pivô, cada um das vértices, né, então, vou escalar esse aqui também, deixa eu ver esse dedo aqui, tá meio estranho, puxar ele pra fora um pouco, é um monstro, né, então, não tem problema de ficar deformado, beleza, como é que eles vão escalar esse aqui, aí, essa é a pata dele, vamos copiar para os outros lá então, então tá, vou deletar aqui, esses, esses outros aqui, deletar vértices, delete vértices, copiar esses aqui, é, duplicar, na verdade, né, vou na visão de frente, é, teclado 3, shift D, vou duplicar, Y, vou mover para o lado, vou tentar mover aqui em cima, né, pertinho, é, seleciono as duas, alt M e alt Center, mesma coisa aqui para os outros, só que agora eu faço as duas, vamos para a visão lateral aqui, 1, teclado numérico, então, selecionei as duas, shift D, é, tecla X, para ficar no eixo X, arrasto aqui para trás, e, vou, dar merge nas duas, vocês já sabem, né, segura as duas, aí seleciona as duas, alt M, alt Center, beleza, aqui eu posso esticar um pouco mais esse, esse rabinho, eu vou clicar nessa opção aqui, ó, essa ferramenta de proporcional editing, o que ele faz, quando eu aplico o modificador nele aqui, aplica uma modificação, nessa vétice, ele cria esse círculo em volta, tudo que tiver dentro desse círculo, vai ser afetado proporcionalmente, né, com a aproximação do centro, pela modificação que eu estou fazendo agora, então, legal para eu fazer esse rabinho aqui, talvez um pouquinho mais fino, vamos mexer no resto do corpo dele agora, CTRL A, pelo menos aqui, deixa eu aproximar esses dois aqui, fiz umas edições básicas, para não ficar tão feio, beleza, beleza, eu sempre posso voltar aqui, né, enquanto o meu modificador estiver aqui, quando eu apertar Tab, eu vou para o modo, né, de objetos, eu posso sair aqui do meu modo de visualização de wireframe, clicando, apertando Shift Z, beleza, quando eu estou no meu modo de objeto, eu posso vir aqui em Create Armature, ele vai fazer o que? pegar aquela, entre aspas, aqueles ossos que eu tenho ali, e vai transformar em ossos de fato, já assimilados com a malha, então, criei aqui, criei os ossos ali, eu posso vir aqui em Pose Mode, que ele já vai estar selecionado, meus ossos, e, começar a animar o meu boneco, muito fácil, bem tranquilo, né, agora, com isso aqui, dá para inventar outras coisas também, por exemplo, vou criar aqui, no modo objeto, vou criar, vou botar para esconder esse objeto aqui, então, H, H, criar aqui, um, um outro cubo, opa, um outro cubo, é, eu vou fazer aqui uma árvore low-poly, só para vocês terem uma ideia, de outra serventia disso, então, modo, de edição, Alt M, At Center, vou com E, levantar aqui, umas outras vétices, dando extrude, fazer umas subdivisões aqui nos galhos, beleza, beleza, agora eu vou lá, modificador, skin, está ali, vou adicionar, meus subdivision surfers, fica mais detalhe, eu quero nas pontas, que fique mais fino, então, vamos lá, Shift Z, para aparecer o Airframe, seleciono as pontas, posso segurar o Ctrl, e com o mouse direito, fazer essa seleção aqui, por laço, né, deixa eu, selecionar aqui, só as que eu quero, esse galinho aqui também, com o meu proporcional editing, habilitado, eu aperto lá, Ctrl A, vou diminuir a ponta, vou só aumentar aqui, o círculo, vou aumentar, a base, da minha árvore, valei, um minutinho, se eu quiser fazer ela bem low poly, eu vou até, deixar habilitado aqui, o Airframe, para a gente ver o que acontece, com esse modificador, eu vou adicionar aqui, o Decimate, eu tenho que sair do modo de edição, então, modo de objeto, com o Tab, e abaixo aqui, a Rachel, ele vai tirando, alguns polígonos de áreas, que não precisa muito, por exemplo, as áreas mais retas, ele tira, alguns polígonos, e bota nas curvas, esse objeto não tem tantas curvas, para a gente visualizar, mas é o que ele faz, então, o mínimo dele aqui, até ficar um triângulo, se a gente tirar aqui, do modo de, de, o Airframe, Shift Z, para visualizar melhor, é, feito isso aqui, a gente pode aplicar, a skin, aplicar o Subdivision, Decimate, é, lembrando o que eu fiz aqui, na ordem que eu criei, né, primeiro, segundo, terceiro, se eu fizer o contrário, vamos ver o que dá, às vezes ele buga, ó, ele sumiu lá, é, ficou estranho, vou fazer de cima para baixo, então, skin, Subdivision, Decimate, aí está, vou adicionar aqui, agora, um, com Shift A, no modo de edição, vou duplicar ele por aqui, aumentar a escala, aqui, 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 vou vir aqui, modeling, ó, perdão, vou aplicar algumas modificações nele aqui, Radius, e aí está, uma pseudo-arvore low-poly, é basicamente isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, e, até a próxima.